Sabe O coração às vezes chora E ninguém se dá conta Por que não se vê Te dói tudo por dentro Estar sozinho E que chegou o momento De crescer A vida põe provas no caminho Algumas te machucam E te fazem cair Sempre estarei a seu lado Por acaso Te acenderei uma luz Você vai ver Tenho um coração com buraquinhos E não posso me curar Se está morrendo aos pouquinhos Com cada dano Se o seu coração tem buraquinhos Juntas poderemos ajudar Nós vamos curá-lo com carinho Que com muito amor Ele vai estar Para, 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 para Para, para, para Chegar a ti Para, para, coração Voltei Se não para hoje Para amanhã Para, para, para Para, para, para Chegar a ti Para, para, coração É bom sonho Se lançar Hoje Se lançar Amanhã Xará Xará Coração Com buraquinhos Só espero Que sinta Dentro do seu coração Se aprender É como apagar Seu sol Tchau 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 A Tchau Legenda Adriana Zanotto